O presidente Bolsonaro tem uma série de reuniões no dia de hoje. Vamos então conversar com a repórter Selma Dias, que tem as informações pra gente. Olá, Selma, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos que acompanham o Brasil em Dia. O presidente Jair Bolsonaro já esteve mais cedo com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ainda pela manhã, ele vai se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à tarde tem três compromissos com outros ministros, integrantes do governo e também das Forças Armadas. Aqui na Câmara dos Deputados, um assunto de interesse do governo é o Seminário Internacional sobre Política Externa Brasileira, que está sendo promovido pela Comissão de Relações Exteriores para debater temas como liberalismo econômico e comercial, a cooperação internacional e também as relações do Brasil com outros países, como Estados Unidos, China e Israel. Esse seminário vai acontecer durante todo o dia de hoje, viu, Carla? Eu volto com você. Tá certo, Sérgio. Obrigada pelas suas informações.